Fala galera do Itobê! Beleza? Eu sou a Regnizartas e mais um vídeo para vocês de The Legend of Zelda The Legend of Zelda A Link to the Past, estamos aí chegando no finalzinho então Esses bichos doidos aqui Eu posso matar com a minha flecha de prata, olha só Bichinho maluco que não leva dano, mas a flecha de prata mata eles né Olha que beleza, tá bom, estamos matando tudo agora Então vamos chegar na torre final aqui né A gente vai usar, vamos esquivar a barreira da torre que o nosso puder Vamos usar os cristalzinhos das princesas né E a gente vai conseguir abrir a passagem para a torre final então Torre final não é uma torre eu acho, é um calabouço gigantesco Tá, beleza, vamos vir aqui para vir aqui para cá Acho que não tem mais nada aqui né, tem uns dois malucos ali Vou atravessar essa aqui para ver que tem alguns aqui Eu não sei se tem mas eu acho que não, deixa eu dar uma olhadinha Tá Não, não tem nada aqui, tá bom Agora sim a gente vai se encaminhar para o final do show Eu vou a esse lugar aqui galera né Se esse lugar até agora for difícil, imagina esse aqui Dá para imaginar né Só imaginar o local, a dificuldade local Já começou bem, várias portas, vários caminhos diferentes Começou legal, começou de boas Para onde é que eu vou? Não sei Ah, e é uma torre mesmo ó É uma torre, mas tem um B1 também B1 deve ser gigantesco né B1 do tamanho do mundo Provavelmente eu vou entrar num portal, parar em outro lugar Nossa Tá, uma chave aqui Tá, um esqueletinho morto Mais um esqueletinho morto Tá, por que aquela porta ali não abre? Deixa eu vir para cá para ver o que tem aqui Nossa Lá tem outra porta que não abre Mais uma chave Tá bom Eu sei que eu tenho que fazer um esquema aqui ó Ah, olha só Legal Tá, e aqui eu uso Isso aqui Tá, e aqui como é que eu vou? Ah tá, entendi Para cá né Tá, e aqui eu vou usar uma chave Ai ai, vamos torcer para não ter nada de esquisito aqui né Nossa, olha isso aqui Meu Deus do céu Olha isso aqui mano Caraca, tá O que que eu vou fazer aqui exatamente? Tá, tem que pegar o baú né Tá, vamos lá Tá, peguei o mapa, tá bom Ai 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 Tá É que eu vou passar para cá né Vamos ver o tamanho do mapa, vamos só ver Olha o tamanho do 1F Olha o tamanho do 1F Tá, os outros até que é suave Mas o 1F Primeiro andar Primeiro andar Ai mano, caraca o tamanho desse negócio Tá Tá Tá, aqui pelo jeito é um caminho sem volta né Vamos lá, não dá nada não Estamos aqui para isso né Aqui é um caminho sem volta né galera Vou botar uma bomba Aquele negócio ali no meio é só para me trollar Mais uma chave, caraca Eita Porra Tá Entendi, eu tenho que entrar ali O portalzinho do capiroto Nossa, onde é que eu... Parar do outro lado velho Ah Droga, não era para ter feito isso Tá E agora Ah Olha só Olha que malandragem Olha só Mais uma chave Tá bom Agora eu perdi um coraçãozinho por causa daquela bosta Ah Esse lugar aqui é bom Esse lugar aqui é interessante Olha que loucura isso aqui Entra num Vai parar no outro Muito louco isso aqui Muito doido Tá E aqui para onde? No começo de novo né Não Não, não é no começo não Ah Quase que eu tomei uma porrada Tá Tá E aqui Eu não sei o que eu estou fazendo tá Vou avisar vocês que eu não tenho ideia do que eu estou fazendo Eu estou fazendo alguma coisa, não sei o que Tá Tá Deixa eu entrar aqui lá do cantinho Para ver Ah Porcaria É esse mesmo né Olha só Que surpraise Tá Ai Como é que eu peguei um negócio errado ali O caminho errado Ai 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 Nossa olha isso aqui velho Que loucura Tá Eu não preciso fazer nada aqui né Pelo visto Eu não faço ideia do que que é que lugar ali Nem quero conhecer também Tá Eu vou chegar numa sala gigantesca Olha só Ah Eu lembro desse lugar Ah esse lugar aqui é interessante Vem cá bichinho vem Aqui eu vou te dar umas porradas Vem Tá Ai Eu não sei se eu consigo bater não com o martelo Não consigo né Eu não consigo né Eu não consigo né Olha isso aqui, velho Aqui tem um caminho de gelo ali, galera Caminho de gelo não É um caminho que a gente Tem que usar o poder de gelo Pra poder O poder de gelo pra poder enxergar Só que, né O coração nem se embora Deixa eu ver se eu voltar pra onde Tá, eu vou pra lá no começo, né Então é melhor eu seguir pra um caminho aqui Eu tenho duas portas aqui pra entrar Uma pra lá Tá, vamos lá Vamos usar a minha magia, né Eu não sei se é uma boa ideia não salvar aqui antes Aliás, eu vou salvar antes sim Tá, vamos lá Ai, velho Nossa senhora Tá bom, peraí Tá, então não é por ali Por aqui, por aqui por baixo Também não é por aqui Porque, né, os bichinhos ali Não passaram Então não é ali Então é por aqui que eu tenho que subir Tem que subir por aqui Ai, ai Joga Usando o save stage Já rodo aqui, né, galera Ah, mano Ah, mano Tá bom Estamos quase lá Beleza, conseguimos Nossa, olha só Nossa, olha só Agora tá pra ver tudo Tá, vamos entrar aqui E a gente tem o que aqui A gente tem um buraco gigante aqui Tá, vamos ver uma coisa Vamos botar bomba em todos os cantos Vamos botar bomba em todos os cantos Vamos botar bomba em todos os cantos Ah, fala sério, velho Ah, fala sério, velho Fala sério, velho Fala sério, velho Tô apanhando de graça aqui Tá Agora tem um chefe Chefe que é igual Dos primeiros Dos primeiros lugares Era o que tava faltando Eu tenho que enfrentar os chefes lá do começo De novo Vocês percebam que o chão tem gelo Nossa Nossa A minha flecha mata esse de cara já Ah, consegui Tá bom Consegui 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 Meio mal Mas consegui Deixa eu ver onde é que eu vou parar agora Deixa eu ver Um caminho pra cá E um caminho pra lá Vamos ver pra cá primeiro O que tem Ah, vários baús Tá bom Ah Chave mestra Tá bom Tá bom A chave mestra Ok O que tem nesse lugar aí Vou pegar Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, tá voltando Tá voltando o negócio do chefe Pra não saber onde é que o chefe tá Tem um lugarzinho pra botar uma bomba ali Aqui nós temos outra sala secreta E aqui nós temos outra sala secreta Que a gente tem aqui Hummm Patinhas Tá Por que a minha magia tá fraca assim? Preciso recuperar minha magia né Tá bom Nossa Tá Tá, onde é que eu vim parar? Onde é que eu vim parar? Meu Deus do céu Tá bom O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tem que abrir o baú Tá Ali embaixo eu vou parar Tá Eu não vou voltar pra lá né Hummm Roupa vermelha Ela dá proteção maior que a azul Tá bom Ô véi Pera aí Tá faltando um item pra mim não tá? Ó Tá faltando um cajado pra mim Olha que eu vou encontrar aquilo ali Eu não lembro véi Eu não lembro mano Tá faltando um Uma arma pra mim pegar não tá? Tá Aqui eu voltei pro começo né Agora eu vou vir pra cá ó Eu acho Tá Bombas Ah Tem que botar um negócio pra acionar ali Tá E aquela outra porta Vai dar lá em cima né Tá Vamos só acionar isso aqui Ok Vixi Nossa Olha esse lugar Nossa Sério Só isso Tem aqui? Só isso Não posso ficar parado Não posso atacar Não posso fazer nada né Eu posso tomar porrada Só pelo visto Olha só Olha que merda Que merda Cadê a chave Cadê a chave Ah Tá 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 bom Ah Tô de três coraçãozinho Tá bom Tudê ter sido pior Tá de sacanagem Mãozinho Tá de sacanagem comigo Tá Recuprei minha magia toda Nossa Não Não vai parar de encher o saco Pro cari Para de encher o saco Só uma mãozinha desgraçada Que bosta velho Tá Tem uma porta ali embaixo Que tá trancada Tem uma porta aqui em cima Que eu posso entrar Tá O que a gente tem aqui Ah A salinha do demônio Ó A salinha dos infernos Ai Dei errei nessa desgraça Tá Ai Ai Bosta Eu tenho que matar todos esses bichos aqui Não sei como Ai Tá bom Não consigo pegar os itens dali Ai Ai Tá Eu tenho que acender as tochas Né Eu acho A primeira deixa eu vir pra cá Ó Tem uma porta aqui Pra eu entrar Vixe Tá Como é que eu faço aqui Olha a mãozinha do capiruto Nossa senhora Olha isso aqui Mano Tá Tentar de novo Ah Não dá pra tentar de novo É só uma vez Ah Tá 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 bom Tá bom Tá bom Tá bom A gente tem que abrir essa passagem ali Né Eu provavelmente Eu provavelmente tenho que começar lá por cima Tá Eu tenho um ali Um ali Um ali E um lá Tá Eu vou ter que passar pra lá Pra aplicar a passagem ali Né Olha só Vamos fazer isso aqui Ó Ah Mas eu não vou poder por ali Porque ali não vai dar tempo Tá Eu acho que eu vou ter que acender esse aqui primeiro Depois eu vou pra lá Sendo aqui Tá Deixa eu ver se eu consigo Vamos ver Tá Vai logo pro cadê Ah Não velho Deixa eu salvar aqui E pedir caso dê problema Eu posso fazer de novo Né Tá Primeiro é esse Tá Vamos pra cá Tá Consegui 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 Isso aí Boa Tá 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 Ah Droga Fala Certo Nossa senhora Salvei aqui de novo Porque, né, né Tá ficando intenso o negócio Ai, velho, tá, pelo menos eu achei a bússola, né Ah, tá bom É, tá ok, né Tá ok, achei a bússola Eu provavelmente vou voltar pro começo Provavelmente Onde que eu tô, nem sei, velho Nossa, tá, eu tô quase explorando o primeiro andar, né Eita Chavezinha Tá, ok Até aqui, tudo ok Nossa Tá Salvando direto Porque, né, esse lugar aqui Tá uma desgraça Deixa eu usar minha capa aqui Eu sei que eu não tenho muita magia Não deveria estar fazendo isso Mas, né Ok, né Fazer o quê É melhor eu ter pouca magia do que Porque não tem o coraçãozinho que eu quero, né Tá 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 bom Onde é que vai dar isso aqui Eita Tá Tá Razoavelmente fácil, né Vamos parar de volta no começo Tá bom Eu vou tentar voltar lá pra fora, galera Porque eu esqueci de um item Vou ter que ir lá pegar, assim Porque eu esqueci Deixa eu ver onde que eu tô É a tua parte da entrada, né Tá Ixi, mano Olha isso aqui Ixi Ixi Nossa Tá Vou voltar pra cá Eu explorei todo o primeiro andar Explorei todo o primeiro andar, né Droga Não explorei todo o primeiro andar, não Faltou coisa ali ainda Tá, mas Mano Onde é que faltou eu entrar ali Ah, velho Caraca Tem muita coisa pra explorar aqui Tá, não tem importância O episódio já terminou aqui Porque já era muita coisa, né Então é isso, galera Vou terminar o vídeo aqui Espero que tenham gostado Se gostou, dê o like Se inscreve Compartilha E nós estamos juntos sempre, beleza Valeus Falou Música Go Música 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 Música